Vem, 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 vem... Amigo, carnaval, né? Vou dar uma sambadinha aqui, peraí. Meu, samba capixaba, não tem essa alma carioca pra sambar. Mas, São Januário hoje, clima de carnaval, muita gente fantasiada. Infelizmente, eu não vim fantasiado porque eu tenho que fazer propaganda do canal, né? Essas camisas aqui que você encontra no site vascomigral.com. Mais uma vitória do Vasco, 2x0 em cima do Boa Vista, cabia mais, é uma partida boa. Cara, o Vasco tá me iludindo de verdade, então eu tô começando a achar mesmo que a gente não vai ter pena. E a próxima rodada é contra o Flamengo, né? O jogo mais esperado aí do campeonato. E, cara, o clima que hoje era de esperar o Flamengo, aliás, do Urugu pode esperar que essa hora vai chegar. A gente quer muito esse jogo contra o Flamengo, a gente quer muito ganhar do Flamengo. Eu sei que a torcida e o time vai confiante pra ganhar do Flamengo. Eu acho que você aí do outro lado também tá confiante que a gente vai pra cima do Flamengo pra ganhar esses caras. E é isso. Cara, hoje o Valentim botou o Thiago Reis, botou o Lucas Santos, botou a rapaziada da base aí pra jogar. Enfim, poupou o Max. Fez tudo certinho, não dá pra cornetar ninguém. E agora, amigo, vai curtir seu carnaval que eu vou curtir o meu. E é isso. Saudações das Caínas. Até a próxima. Deixa o seu like aí e se inscreva. Tchau!